Música Fala meus amigos do Youtube, tudo bem pessoal? Vou projetar a câmera aqui para não abafar o som Pessoal, é o seguinte, Paulo Pedreiro tem sempre o compromisso De levar para o canal Expedição Informática A prestação de serviço, como assim? Trabalhamos todos os dias em construções diferenciadas Trabalhamos aí, deixa eu colocar aqui que está tremendo muito Trabalho sempre em obras distintas, construções diferentes Casas diferentes e diversos tipos de trabalho Trabalho com elétrica, hidráulica, carpintaria, alvenaria Piso, revestimento, enfim Trabalho com informática também Pessoal, em todas as áreas A maioria dos prestadores de serviços Eu percebi que hoje, ultimamente pessoal Ultimamente, atualmente As pessoas não estão se preocupando muito com o capricho não Pessoal, é o seguinte, eu estou aqui com uma Uma nota de um produto aqui Que foi comprado um porte padrão Aqui está o valor, é um porte padrão monofásico Ou seja, uma fase e um neutro 127 volts E aqui o valor ficou R$ 750,00, enfim E o que acontece? Como é que é tratado esse procedimento? A pessoa contrata uma pessoa para abrir o buraco Eles vêm com o posse, com o caminhão e colocam E colocam esse posse dentro do buraco O buraco é 1,40 de profundidade Por 30, por 40 de largura, enfim E só que, né? Eu tive um probleminha na hora que eu cavoquei Lá, encontrei uma manilha, né? E aí eu tive que puxar um pouquinho mais de lado E na hora de pôr o poste, eu precisei cortar Até peguei a ferramenta do pessoal De uma ajustada, né? E, enfim Só que ele colocou o poste E aí eu falei, ó, o poste está torto, né? Está torto o poste E ele falou, não Tá bom, né? Assim, pedi para ele empurrar um pouco mais com o braço do mundo Ele falou, não posso empurrar mais que vai quebrar Só que teve como fazer isso, né? Eu vou mostrar para vocês aí o poste A situação que está o poste, tá? Para vocês verificarem que o Paulo Pedreiro Não fala a coisa com a coisa Às vezes você posta um vídeo na internet O cara fala, o cara está falando mal de profissional Não é, pessoal Você paga por um produto, né? Eu, por exemplo Eu tenho um complexo com a coisa torta Não gosto, né? Vou mostrar para vocês a situação que esse poste ficou Então, vamos lá Para vocês entenderem que eu não estou falando coisa com coisa Tá joia? Bom O poste é esse aqui, ó Tá? Notem que o poste, pessoal Olha lá como é que ele ficou, tá vendo? Ó Vou colocar o aparelhado com o outro lado Tá vendo? O poste está torto Né? Esse canto de cá Já foi até aterrado Lá embaixo A mais ou menos 1,40m Eu encontrei uma anilha Só que eu puxei mais para cá o buraco Né? E teve a possibilidade Aqui também eu cortei mais um pouco Né? Acabei de cortar aqui agora Só que o poste não ficou legal Se você olhar na caixa aqui, ó Tá vendo? O poste está assim, ó Está caído Né? Eu tenho que puxar isso aqui para cá Mais ou menos uns 5cm do mais E eu tenho a possibilidade de fazer isso aqui Tá vendo? Outra coisa também Aqui embaixo no fundo do poste Eu encontrei aqui um pouco de dificuldade Para poder cavucar, né? Na hora de eles passarem aqui a haste Né? A haste desceu mais ou menos aí Ela ficou até aqui, tá vendo? Ou seja, ela não desceu muita coisa Ele pediu uma serrinha para cortar Ele pediu essa marreta novamente Ele pediu a marreta Bati, bati Consegui fazer essa haste entrar Ou seja, né? O pessoal ia cortar essa haste Né? Aqui ficou frouxo Acabei de apertar aqui E pus essa massa aqui, tá vendo? Essa caixa ficou para fora, né? Ou seja, né? Quebrou o cantinho do poste aqui Mas que depois eu vou fechar com massa aqui, né? Ou seja, né? Não tem capricho nenhum, né pessoal? Então os trabalhos aí Aqui também não foi aterrado Tá vendo? Certo, ó Tá vendo? Olha lá Não foi aterrado Tá? Eles não conferiram A profundidade do buraco Né? Eu me preocupei com cada centímetro Deixei com 1,40 É aqui da face de cima Né? Tá a face de baixo Só que a gente percebe, pessoal Que não tem capricho, tá? Mais uma vez Pra vocês visualizarem Como é que ficou esse poste aí Tá vendo? Tá torto Né? Eu não posso esse poste assim Tá vendo? Na situação com essa aí Né? Então é complicado Porque a gente paga por um serviço Ah, pô Mas é pouca coisa, né? Pouca coisa Mas na minha casa Eu não aceitaria isso Né? Porque esse tá fora Tá torto Tá vendo? Note que aqui começa a fechar Começa a abrir aqui Entendeu? Aqui tá o telefone do pessoal Depois eu vou Vou colocar aqui uma tarjinha na frente Tá? Pra não parecer isso daí Tá bom? Então, infelizmente, pessoal É... São os trabalhos que a gente Tô com o fundo da caixa Tá tudo certinho Tá vendo? Mas não tem o capricho, né? Quer dizer, colocou Né? Não terminou de... De travar o poste, né? Quer dizer, agora é eu que vou terminar o serviço, né? Quer dizer, é uma coisa que não... Que não é da minha parte Né? Às vezes as pessoas falam assim Paulo, mas isso não é um vídeo que você tem que pôr na internet Põe, põe Porque você muitas vezes Não tem informação Né? E muitas vezes paga por um produto Paga por um produto E você quer o produto funcionando Né? Quer o produto funcionando Você quer o seu produto Né? Porque aqui você pagou por ele Aqui Foi a para-vista Deixa eu confirmar certinho aqui Pagamento Ó lá É, na verdade ela fez duas vezes Não importa Né? Tem que comprar um crédito Certo? Não interessa Ela pagou pelo produto Então é o que eu falo, gente O pessoal iria cortar A haste Né? Aí agora eu deixo uma pergunta pra você Que você que passa pelo canal Do Paulo Pedreiro E questiona o trabalho que o Paulo Pedreiro faz Né? Eu te faço uma pergunta É correto? Né? Porque a haste não entrou Eu cortar essa haste com uma serrinha Ele pediu a serrinha Até a serrinha eu levei Eu pensei comigo Que se não Não vou cortar não Não passa uma rede Amiga assim Eu dei umas pancadas bem fortes Que desceu Porque encontrou pissarra no fundo do poste Né? Mas eu consegui fazer com que aquela haste descia Desceu, tá lá Agora eu vou ajustar esse poste Vou jogar mais terra no pé dele Socar certinho, né? E amanhã quando eu for concretar a calçada Eu vou jogar um pouco de concreto lá Pra ele poder Travar o poste Trabalho Tem que ser feito no capricho, gente Não adianta Seja você um pedreiro Seja você um elixista Um assentador de piso Um azulejista Não importa Todo trabalho tem que ser caprichado O cara muitas vezes cobra barato Pelo serviço Não foi o caso aqui, tá? E não tem o capricho Tá? Aquela calçada que vocês estão vendo lá Eu só ia fazer uma capa de massa Por cima dela Tá vendo? Ontem meu filho começou Ele tá até quebrando ali, ó Meu filho começou a quebrar lá Aí eu falei Não, não, deixa quieto Quando foi em casa Eu cheguei em casa à noite Né? Mandei uma mensagem pra ela E falei pra ela Que não teria condições alguma De a gente fazer uma massa Pra recapiar aqui, ó Tá vendo? Ó, tá quebrando lá E... Porque iria soltar tudo Eu tinha até pedido um produto Pra gente passar por cima Pra poder aplicar a massa Né? Eu falei pra ela Eu vou te cobrar 200 reais a mais Pra eu arrancar esse concreto E fazer um novo concreto Deixando bonitinho As empenadinhas Pra você depois pintar Ela falou Pode fazer Desenvolvemos o produto Pedir mais areia Mais pedra Mais cimento Né? Pra fazer o serviço É isso que eu falo É a qualidade do seu serviço Isso que importa Né? Cobre o valor que vale Mas não faça aquilo não Aí é uma empresa Né? Eu poderia passar na empresa Agora tava poste Tá torto Poderia Mas eu vou arrumar o poste Né? É bom que eles me deixaram assim Porque aí eu fiz o meu vídeo E eu já deixei você Exija pelo seu trabalho Exija pelo seu produto Instalou alguma coisa Não funcionou Exija que ele seja bem feito Você pagou com isso Tá? Então exija que seja bem feito E que deem garantia do seu trabalho Porque eu tô garantindo o meu trabalho Eu faço 20 orçamentos De cada 20 eu pego dois serviços Porque eu já falei pras pessoas Eu não trabalho a topo de qualquer um O meu trabalho tem qualidade Tem preço Né? E tem garantia Eu dizia O cara possui uma coisa social Eu preciso de um pedreiro barateiro Não precisa ser profissional Aí eu pensei comigo assim Né? O que esse cara quer? Ele quer uma doação? Porque se ele falou isso É porque ele não quer um trabalho bem feito Ele quer simplesmente um cara Para fazer uma calçada Né? Para fazer o serviço dele Enfim Não Não é assim que funciona O trabalho de um profissional Tem que ser bem feito Tem que ter garantia Tem que ter qualidade Tá certo? Então essa é a minha dica Então a prestação do serviço Tá? Em relação a essa instalação Nesse poste Tá? Que ficou torto Ali ficou uns 5 centímetros Fora de Ficou feio Você imagina se eu fechar aquele ali Né? Se eu fechar aquele ali Vai ficar feio Pô, o pedreiro botou o poste torto Se já não bastasse A casa agora Tá tudo torto Né? Se eu começar a mostrar aqui Falar Poxa A câmera do cara Tá de ponta cabeça Mas não é Tá tudo torto E mais um desse pra completar Né? Nem vou comentar Pela nada Vou ajeitar já já E resolver o problema Valeu gente Um abraço a vocês aí E fica alerta, tá? Cobrem pelos seus direitos Tá bom? Pagou por ele Cobrem por ele Valeu? Tchau, tchau